A cada palavra detém, um número não estimado de Mendes Liberdade é pra quem tem, penso no futuro mudando o presente Muitos vêm pelas cem, por aí se diz revolução Muitos se diz superman, mas se vende na televisão Mídia manipuladora, só denigre o povo brasileiro Destino é a masmorra, se continua copiando estrangeiro Hoje isso sim vem ao caso, só tempo ela sabe o que se diz o funk Que a letra em tutão sai de baixo, que quando eu começo ele some no instante E o que a vida mudou e mudou, agiu pela emoção Quantos usaram amor, pra conseguir a degradação Mas comigo é diferente, desbravando mentes, é assim que eu vou Me faço ano e presente, subconsciente, é isso que eu sou Uou, uou, uou Eu sou amor misturado com agonia Eu sou a dor misturada com alegria E é assim que eu vou cantando minha vida Entre versos e rimas me apresenta, eu sou ruzi que eu sou Eu sou amor misturado com agonia Eu sou a dor misturada com alegria E é assim que eu vou cantando minha vida Entre versos e rimas me apresenta, eu sou letrista Entre versos e rimas me apresenta, eu sou ruzi que eu sou Entre versos e rimas me apresenta, eu sou rzeka Santificado seja o nome do senhor Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?